Fala galera, Kaij aqui, esse aqui é o nosso segundo vídeo aí da série Jogando Jogos dos Inscritos. Último jogo também foi um Tower Defense e vamos lá então pra mais um. Então o joguinho aqui que talvez vai ser o Guerra de Insetos TW Premium. Então bora lá testar o nosso joguinho. Então esse aqui é o menuzinho do jogo, aparentemente não tem opções, nem nada a mais aqui além do play. Então vamos testar aqui como que tá. Ah, tem aqui dentro, show de bola, ok. Aqui ó, acredito que daria pra alinhar um pouquinho melhor o texto com... Eu imagino que tá um pouquinho mais pra baixo do que pra cima. Vamos ver aqui o que a gente tem de configuração. Aqui aparentemente não tá funcionando os nossos botõezinhos de configuração. Vamos nem com o scroll do mouse. Nem arrastando. Nem com WSD, nem nada. Então realmente aqui aparentemente não funciona. Vamos ver os créditos aqui, então. Vou botar a galerinha aqui no nosso jogo. Vamos ver aqui no nosso joguinho. Aqui imagino que é o mesmo som, tá? Quando a gente clica pra comprar e pra voltar. Então provavelmente seria interessante fazer um sonzinho diferente de quando você não tem dinheiro. Como a gente não tem nenhum dinheiro, seria legal. Clicou, comprou, faz um sonzinho. Não comprou, faz outro som. A gente tem um feedback ali legal pra gente saber se deu certo ou não alguma coisa. Então aqui tem aparentemente os personagens do joguinho. Achei um pouquinho alto também o som de quando você clica. Então dos efeitos sonoros tá um pouco mais alto que a música. Eu imagino que daria pra diminuir aqui. Mas como não dá, o ideal é já tentar equalizar os sons do jogo. Deixar tudo mais ou menos padronizado pro efeito sonoro. Não ficar muito mais alto do que uma música, por exemplo. Ok, bora lá então. Segue pra primeira fase. Eu não posso arrastar, mas eu posso ir clicando e selecionando. Agora aqui fica uma dúvida que aparentemente não dá, tá? Cliquei em um errado aqui, por exemplo. Eu não consigo tirar ele, aparentemente. Seria interessante, ah, cliquei e de volta ele tira. Ou algo do gênero. Vou começar aqui. Ah, ele falou aqui pra gente sobre o objeto. Aqui tá a nossa velocidade. Imagino de que são pontos. E como que... E deixa eu... Ó, foi. Tava clicando aqui, mas aparentemente não tava indo. Tá, então ó. Isso aqui é outra coisa importante. É, o que faz eu clicar. O que faz eu criar o meu personagem. É só essa imagenzinha aqui. Em vez de ser o botão inteiro. Tá. Então isso aqui tudo deveria ser algo clicável e não só a imagem do bichinho. Hum, tá? Quando um bate ele causa dano em todos de uma vez só. Isso aqui também é algo que seria interessante dar uma olhada pra ver se faz sentido. Tá, porque senão não vale tanto a pena pra mim, por exemplo, acumular um monte de dinheiro e tacar vários personagenzinhos juntos de uma vez só. Porque o que acontece aqui? Às vezes eu quero guardar grana pra fazer um monte de uma vez pra tentar ganhar ali do inimigo, né? Nesse grande acúmulo. Mas aqui, como eles morrem, da mesma forma que se tivesse um só, acaba sendo algo negativo. Então, talvez seja interessante dar uma olhada nisso. Pra quando você atacar, você causa dano em um só por vez. E não sei o que é mais interessante. Ou cause menos dano, né? Não sei se isso chega a acontecer. Mas imagino que ambos recebem exatamente a mesma quantidade de dano. Sigo fazendo... Frente. Então... Passar a criada. Agora sim, tô com o exército inteiro aqui. Quero ver se eles vão ganhar de mim, hein? Vão lá. Eu tô vendo que a gente tá ganhando um ganheirinho ali de folha laranja também. Deixa eu ver se quando a gente mata a gente ganha a função. Aparentemente não ganha nada quando você mata o inimigo. Não, ganha sempre. Legal, legal. Talvez seja interessante colocar também quanto que você ganhou de moedinha. Às vezes quando mata o inimigo aparece em cima da cabeça dele, algo. Até que fique legal. Vamos ver. Aparentemente os inimigos desistiram. Vamos ver o que que aconteceu aqui. O porquê que parou de sair. Não sei se depois de um tempo eles param de vir pra gente poder vencer. E bugou o jogo. O que que pulou aqui. Tamo vencendo. Vou continuar mandando aqui meus soldados pra gente ter certeza que vai vencer. Não tenho o que faço. E a arte eu achei bem bonitinho, bem agradável. E só a barrinha de vida talvez pudesse ficar um pouquinho mais interessante ali. Alguma coisa diferente. Ok. Ó, aqui uma coisinha que talvez eu recomende é mudar um pouco a cor do texto ou coisas do gênero. Tá. O cenário em si ele já é meio verde. Obviamente aqui né. Mas não que fique ruim nessa cena de ler. Obviamente é bem mais escuro. Mas dependendo de como você fizer talvez fique mais legível do que tá atualmente. Então é uma coisa ali. Um cuidado que talvez seja interessante. Dá uma olhada. Na lore se eu tenho dinheiro de alguma coisa. Tá. Vou ganhar um pouquinho mais de atuação. Vamos no nível 2. Ah, vamos ver. Deixa eu ver aqui no nível 1 de volta. Legal. Tá, eu também posso usar então os que eu libero mais pra frente. Interessante. Novamente ó, não tem aquela coisa que eu comentei. Não dá, realmente não dá pra mover pelo jeito. Aqui quando voltar, também ó. Ao invés de voltar pro menu principal, talvez seja interessante ele voltar já pro menu aqui. De seleção de fases. Então. Ok. E a gente vai se sair agora. Ah, tá, tá, tá. Entendi. Então aqui em cima aparece a quantidade máxima de inimigos. E ele vai soltar lá, pelo que eu entendi. Então depois que ele soltar 13 inimigos. Aparentemente, ele não solta mais e a gente vence. Interessante. Vamos ver se realmente tem como a gente perder aqui ou não. Então ela ataca bem mais rápido. Então ela acaba sendo melhor do que uma larvinha. Mas aparentemente, ela não é poderosa o suficiente pra dar o dobro do dano, digamos assim. Então, por exemplo. Quando ela mata um, uma larva. Ela continua com... Ela fica com menos do que 50% da vida dela. Então provavelmente duas larvas vale mais a pena do que você soltar só uma formiga. Ah não. Não tenho certeza disso aqui, mas acredito que seria isso mesmo. Então o que eu falo que talvez fique fácil de vencer. Eu não sei como que é a vida aqui do meu. Eu vi que tinha bastante vida lá do inimigo, pelo menos no primeiro mapa. É que se realmente ele tem uma quantidade máxima de inimigos que ele solta. Assim que ele soltar mais um pouco, ele vai acabar. Então eu posso vencer aqui só de ficar soltando um monte de personagem. Que segure o suficiente de tempo ali, né. Pra ele soltar todo mundo. Depois disso, eu simplesmente aguardo até vencer. Então aqui, em teoria, como ele tem um limite de insetos que ele pode soltar. Talvez fosse interessante fazer alguma forma aqui. Ah, soltou todo mundo. Se eu derrotei todos os inimigos. Então eu já venço. Ou acontece um speed up no jogo. Ele fica mais rápido. Qualquer coisa do gênero, né. Porque se eu já sei que eu vou vencer, não tem tanto por que eu esperar. Até porque como eu comentei, eu pelo menos senti que tem muita vida na base ali deles. Então, beleza. Já sei que eu vou vencer assim que eu derrotar essa formiga. Não tenho que aconteça um jogo pra me derrotar a partir de agora. E agora é só esperar. E olha como eles estão devagarzinho andando até lá. Então, como eles demoram bastante. Talvez fosse legal isso. Vou colocar agora uma formiga, já que ela é mais rápida aqui. Dá mais dano e tudo mais. E vamos ver lá quanto tempo que leva. Deve demorar consideravelmente bastante. Seria ali coisa talvez de uns... 20, 30 segundos pra destruir a base dos inimigos. Com bastante personagem atacando lá ao mesmo tempo. Então, realmente, ou deixaria mais frágil. Ou faria só todo mundo acontecer. O jogo, né. Às vezes acontecer o dobro de velocidade. E assim que derrotar a base do inimigo. Talvez já seja interessante também aparecer a tela de vitória. Talvez não faça tanto sentido você ter que destruir a base do inimigo. E ainda passar pro outro lado da tela. O que talvez fique interessante aqui no menuzinho de vitória também. É deixar escuro o mapa atrás, tá. Às vezes isso já ajuda também pra essa questão de legibilidade do texto e das coisas. Fica um pouquinho melhor. Vamos lá pra loja ver se tem mais algum dinheiro. Dá pra... Proibir mais um aqui. Depois eu queria ver aqui o que seria... A questão de nível, né. Se a gente ganha só mais vida. O que é exatamente o que acontece. Esperar acumular um pouquinho. Tá. Só as duas... E o próximo uma da outra aqui. Só pra realmente entender. Ó. Então ela tá meio longe e já tá atacando a minha base ali. Ok. Então mesmo com o inimigo na frente, ela ataca a minha base. Então aqui também teria que ver se não é interessante ele conseguir atacar um por vez só pra daí atacar a nossa base. Ou se realmente faz sentido ele atacar todo mundo. Porque poderia ser interessante essa mecânica de você atacar vários de uma vez. Dessa forma que acontece agora. Caso fosse um inseto em específico que tenha uma habilidade que faça isso. Mas os demais que forem comuns, talvez seja mais interessante ter esse alvo único mesmo, né. Então cada um ataca um por vez só. Ou que tiver mais na frente. Ou o primeiro que ele encontrou e pronto. Vamos ver se vai ter algum momento do jogo ali que ele vai me obrigar a farmar, talvez. Pra ficar rápido o suficiente aqui pra eu gerar mais insetos pra vencer. Ou se da forma que a gente tá atualmente a gente vai conseguir. Caramba! Esse aqui é apelão, hein. Olha lá. Gostei desse aqui. Tatuzinho. Bolinha. Tá que tá. Achei que ele ia ser talvez só a mais defesa ali. Mas nada ele é. Tá rapidinho. Causa bastante dano. Ataca rápido. Porque ele ali é bem overpower. Por enquanto tô achando bem gostosinho o joguinho. Tem uma musiquinha bonitinha. Ele amigava. Gostei bastante aqui do desenho dos objetos. Bonitinho. Simples, mas bonitinho. Eu que gosto bastante de inseto assim. Acho bem legal esse tipo de joguinho assim. Tá. Então só mais dois insetos. E aparentemente. É vitória. Poderia talvez ter também algum botão de duas vezes velocidade, três vezes ou até mais, tá? Talvez fosse mais interessante do que deixar só da maneira que tá agora. E por uma questão ali comercial, se você gostar, quiser tentar fazer uma coisa ali que talvez chame mais atenção de público, tenha mais rejogabilidade. Às vezes você poderia fazer um sisteminha aqui. Mais ou menos o sistema roguelike que tem hoje em dia na maioria dos jogos. Então cada vez que você rejogar uma fase, em vez de você ter às vezes pronto já quais personagens você tem pra jogar, talvez de cartas aleatórias que apareçam aqui, você vai ter que ter um pouco mais de sorte também, além de sua estratégia. Dependendo de como você implementa aqui, pode ser algo interessante, pode ser uma combinação legal aí. Eu não vi tanto pelo menos esse tipo de jogo. Então eu já vi vários jogos que são nesse padrãozinho aqui, né? Que é uma base que vai soltando ali os personagens pra combater o outro. Esse tower defense é um pouco diferente ali, que é um contra o outro, né? Mas eu não vi tanto desse tipo de jogo com esse sistema de roguelike que a gente tem hoje em dia. Então pode ser uma área interessante pra se explorar e que é tão complicado de fazer. Pode ser uma boa pedida pra testar. Vamos lá, a gente venceu agora então o nível 3. Bora lá. Próximo. Realmente vou lá pra lojinha. Dinheiro suficiente, então eu já vou comprar aqui, vou ir focando por aqui mesmo por enquanto. Deixa eu ver aqui na fase 1, por exemplo. Eu conseguiria vencer mais rápido usando esses personagens do que antes. Então o meu dinheiro eu imagino que vai ser de acordo com a quantidade de inimigos que vem. Eu não sei se cada um dá um dinheiro diferente, todos dão um. Não cheguei a prestar atenção nisso. Não sei se também quando a gente derrota a base inimiga a gente ganha mais dinheiro ou não. Caso não, eu acho que seria interessante sim, você derrotar a base e você ganhar mais dinheiro. Pra ter um bônus extra ali de quando você tem vitória. E talvez seja interessante até você mostrar isso. Quando você vence, mostra lá que você ganhou às vezes 1.5 vezes o que você ganharia normalmente na fase. E é uma coisa que vai incentivando ali a pessoa a tentar realmente vencer. Às vezes é uma coisa até que fica mais interessante de visualizar do que simplesmente aparecer aqui no cantinho escondidinho e pronto. Talvez seja interessante também dar um pouco de animação pra esses caras. Então quando ele ganha, pelo menos o dinheirinho aqui ó, só vira 9, talvez fique legal. Ele aparecer e ficar maior um pouquinho aqui, ter uma animação dele crescendo e diminuindo ou alguma coisa do gênero ali. Então pode ser uma coisa que visualmente fique legal. Agora sim, tá bem mais tranquilo de vencer o jogo aparentemente. Eles nem lançaram todo mundo, a gente já tá conseguindo atacar eles ali. Tranquilamente. Mesmo atacando com vários desses personagens apelões, ainda assim eu acho que demora bastante pra gente derrotar a base, tá? Então novamente ainda acho que deveria ter ou menos vida a base, ou ter um botão de 2x mais, alguma coisa assim. Hum, olha lá. Então eu derrotei a base e tá saindo ainda inimigos de lá ó. E aparentemente eles são imortais. Então mesmo que eu tenha vencido o jogo antes do que deveria, em teoria, eu não consigo mais vencer ó, bugou. Agora os meus personagens não recebem dano, nem os inimigos. Então a gente encontrou um bugzinho aqui no jogo. Tomou um pouquinho de cuidado com esse tipo de coisa aqui. Ok, como aparentemente não dá pra vencer, vou lá pro menu. Vou tentar agora a fase 4. Ah, então ó, esse aqui ele só aparece então na... Quando a gente vai pra uma fase já pré-programada. Ah, então o interessante é, como eu peguei esse personagem lá na primeira fase e joguei com ele, e não deveria ter jogado lá em teoria, né, apareceu lá também, tá? Então todas as fases deveriam ter esse cardzinho de Niel, caso você tenha liberado o personagem agora. Não acredito pelo menos, né, que faça mais sentido do que algo exclusivo de fases. Vamos ver se vai dar tempo já de começar com ele. Como ele é o mais apelão, aparentemente, eu sinto que ele compensa mais do que os demais personagens. Porque ele não é muito mais caro do que a formiga, mas ele é extremamente mais poderoso do que a formiga. Ele dá muito mais dano e um dano muito mais rápido. Por mais que ela seja mais rápida em velocidade de movimento, ainda acredito que vale muito mais a pena guardar dinheiro pra comprar ele do que a formiga. A formiga, por enquanto, é o único dos personagens que eu senti que talvez não compense tanto comprar. Por bem, né, que eles demoram bastante pra você poder comprar ele aqui, mas... Então é 11 segundos, enquanto o outro é 2. Esse aqui é uns 8 segundos. Isso aqui é uma coisa que eu sinto que é um pouquinho estranha, que quando eu começo a atacar e o outro personagem ainda não tá próximo, eu vou causando dano nele antes dele chegar, ó. Antes dele começar a me atacar. Aí eu não sei se é uma distância de ataque que os personagens têm mesmo, ou como que funciona exatamente. Pá! Tem um monte. Vários, mano. Vou começar... botar mais larvinhas. Ainda acho que larvinha é uma que vale bastante a pena. Elas não são muito poderosas, mas vencem em número ali. Vou botar aqui também uma formiga pra ajudar aqui. Imagino que... Pela barra dela, ela parece que tem mais vida do que ele. Mas eu não tenho certeza disso. Não sei se... É porque ela tá mais pra baixo. Então a barra é maior. se ela tem mais vida. Ou se é algo visualmente... Errado, digamos assim. Se não deveria ser maior. Tá? Porque aquele ele já parece um pouco menor. Então eu realmente não sei se é a distância da câmera, ou o que que tá... Tá dando essa diferença. Quase vencendo. Então... Quase vencendo. Vamos ver. Mesmo dois contra um, só meu. Eu quase venci os dois sozinho. Simplesmente porque ele causa dano em ambos ao mesmo tempo. Então obviamente ele pode levar mais dano, né? O meu personagem já que tem... Dois personagens atacando ele, mas ele já tira muito dano de ambos. Então você acabar matando todo mundo meio que junto. Tô bastante dinheiro já esse aqui. Pá. Fou de bola. Show. Imagino que é isso aí então, galera. Espero que tenham curtido esse aqui, né? Foi um joguinho gostosinho aí de jogar. Eu curti, pra ser sincero. Vou tentar analisar aqui depois as demais fases. Então o que eu vi lá de bug foi praticamente... Na primeira fase lá que acabaram ficando invencíveis os inimigos. Aí acho que daria pra dar uma melhorada ali em algumas coisinhas. Aqui também na parte de menuzinho. Então uma última coisa, ó. Geralmente eu gosto, pelo menos que tenha o nome do jogo. Alguma coisinha pra ficar um pouco mais clara. E... É isso aí, galera. Quem curtiu, deixa aí no comentário. Se quer ver mais vídeos sobre esse joguinho. Algum jogo próximo aí. Se querem que eu traga um pouco... Algo aí de fora pra dar uma analisada. Vou ter os jogos de vocês. Podem ficar à vontade aí pra enviar. Eu vou estar analisando quem enviar pra mim. Então... E até a próxima. Valeu. Falou. Lulz. Lulse. 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 Tchau, tchau.